Olá, caralhinha! Boa tarde, boa noite, boa madrugada! Estou aqui na sala do dentista, esperando o meu horário. Depois do trabalho, hoje é dia de uma luta em fã, então estou aqui para trocar. É a borrachinha, é a minha limpeza e tudo bem. E aqui. É rapidinho, então bate o limite. É rapidinho, sim.